Aqui é o centro histórico de Piranhas, aqui passava a linha férrea, bem aqui, tem que aguentar para subir essas escadinhas aí, né, alguns degraus até lá embaixo e aqui o rio São Francisco. Aqui o estádio municipal de futebol, na beira, as margens do rio São Francisco. Bonito lugar, hein? Ah, daqui saem também os passeios de catamarã, que vão até a região onde mataram o Lampião, Maria Bonita e os líderes do cangaço. Quanta água, hein? Quanta água, hein? Quanta água, hein?